A Mãe 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 Afinal, a mãe está morta. Indiferente, como sempre, ao vermelho da porta. E a lida menina de pele de alabaste, nem viva nem morte, de ampula petulante a frio e a escuridão. Seguimos diligente o macabro rastro da sombria verdade. A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Eu acabo a história por ti. A Mãe 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 A Mãe